Sua participação no nosso YouTube, RIC TV Maringá, é sempre bom receber você no nosso Instagram, arroba Nader Kalil, no Instagram da RIC TV, onde estamos ao vivo, arroba RIC TV Maringá. Você assiste o programa no Instagram, no meu Instagram você manda mensagem, interage comigo. Eu demoro às vezes pra dar uma olhada, porque às vezes cai lá no spam, né? Não é culpa minha. Mas aí eu vou lá e respondo e todo dia eu tô olhando no Instagram da RIC TV. Você assiste o programa no YouTube, a gente continua lendo a sua mensagem e interagindo, tá bom? E uma adolescente de 16 anos tinha um sonho, desde bem pequena. Você tem filha? Qual é o sonho de toda menina pra quem é pai e as crianças fazem? Vai lá, rapidinho. Aham. Sermis. Toda criança faz desfile em casa e diz que é mis, dá tchau de mis. Quem nunca deu tchau de mis? Você é pai de menina? Melhor coisa que tem, cara. Melhor coisa. Você vai ver agora a história de uma criança que desde pequena sonhava em ser mis, essa família muito humilde não tinha condições de investir no sonho dessa criança, né? Muito dinheiro. É desfiles, é foto, é book. Afinal de contas, são muitos custos. Custo de modelo, roupa, maquiagem, salão de beleza. Mas você vai ver agora, eles aplicaram um pouco o que tinham no sonho dessa criança. E conseguiu participar de concursos. Será que desse pequeno sonho de criança chegaram títulos de reconhecimento? O nosso repórter, Lucien Piquete, vai contar essa história pra gente emocionante. Eu confesso a você, eu vi o texto dele e vai nos emocionar. Roda aí. Você acredita que a beleza é o único pré-requisito pra concorrer à Miss? O Miss, ele não necessariamente precisa ser só a estética, só a beleza, só a hora do palco. Eu acho que tem que estar envolvida com as pessoas em geral. Não tá só na hora do glamour, mas também ter noção do que está acontecendo ao seu redor, né? E essa da estética, a gente também tem que levar que você tem que ser único. Você não precisa se inspirar em uma pessoa, o padrão em si. Você é o seu padrão, você é bonito do jeito que você é. Então é isso que a gente tenta levar para as pessoas. A admiração da Camille por este universo começou na infância. Eu sempre assistia vídeos de desfile de grife. Exemplo, Chanel. A Gisele Bint é um bom exemplo também, porque ela sempre desfilou pra grife. Então eu já tinha uma inspiração. O meu primeiro concurso foi o Miss Preti em Campina Grande do Sul, em 2018, que eu ganhei. Foi o meu primeiro título. E desde então, veio surgindo várias oportunidades. Atuação em filmes, outros desfiles e mais concursos de Miss. Como é que é ser mãe de Miss? É maravilhoso. Eu me inspiro nela, né? Era o que eu queria ser, né? Você imaginou ser mãe de Miss? Nunca me imaginei ser mãe de Miss, né? Quando ela veio fazer o pedido pra mim pra ser modelo, eu achei que era só uma brincadeira, né? Camille já foi Miss São José dos Pinhais. E por último, conquistou a faixa de Miss Brasil América Model, no Rio de Janeiro. Título que garantiu vaga pra representar o país no Festival de la Beleza Mundial, em março, no Peru. E a gente achou que não ia conseguir realizar esse sonho de ser modelo, porque tudo tem um custo, não é verdade? E bem no fim, hoje ela tá com 16 anos e tá pronta aí, se Deus quiser, pra estar indo representar o nosso Paraná e o nosso Brasil em Arequipa, no Peru. Eu creio que ela já nasceu com esse dom, com esse brilho diferente e que é Deus na vida dela. Eu sempre falo isso pra ela. Porque essa ação social, esse trabalho que ela gosta de fazer, dela tá no meio, independente se é enchente, se é barro, se é sol, se é chuva, ela tá ali. Então, assim, isso é Deus na vida dela. E eu creio que ela veio pra brilhar mesmo, pra fazer a diferença. Quer dizer que isso veio dela e ela que puxa a mãe junto pras ações sociais. Isso é dela. Isso é dela mesmo. Sempre fui no pessoal que mais precisava. Eu e minha mãe, a gente arrecadava coisa, a gente ia levar marmita pro pessoal, a gente arrecada roupa, doce quando precisa fazer uma festa de aniversário, uma festa das crianças, uma festa de Natal. Então, a gente tá muito envolvida com a ação social. E é essa bandeira que você quer levar pro Peru. Sim, mostrar pras pessoas que não é só beleza, né? Além de ter sido Miss da cidade, ter ganhado outros concursos de beleza, a Camille também é conhecida pelas suas ações sociais. Tanto é que ganhou essa faixa aqui, que nós vamos revelar pra você o que é, olha só, Miss Ação Social. Desde pequenininha, desde os 11 anos de idade, a Camille ajuda na arrecadação de roupa pra quem precisa, alimento, doces, brinquedos pras crianças, no dia das crianças, no Natal. Ajuda muita gente. E agora, é ela quem precisa de ajuda pra ir até o concurso de beleza no Peru. Na metade do ano passado, Márcia lançou uma vaquinha virtual pra arrecadar dinheiro pra viagem. Sabe quanto elas já conseguiram? Nem um real, nem um real, nem um real entrou, nem um real. Deus sabe que eu tô falando a verdade. Nem de ninguém, de ninguém, de ninguém. Mas mãe de Miss não se deixa abalar. Isso desanima, mas eu tenho certeza que não fez vocês desistirem do sonho. Não, de maneira alguma. Independente de qualquer coisa, independente dela continuar o passo a passo dela como Miss, a vida dela em relação à ação social, o carinho pelo ser humano, isso vai continuar. Você pode sim ser uma Miss, você pode sim ser uma modelo, você pode fazer o que você quiser. Basta você querer. Basta você querer. Tá aí, pensamento positivo é tudo, né? Perseverança, né? A união da família, foco. Quando você tem foco no objetivo, você vai em busca dos seus sonhos. E nada é impossível quando você está disposto a lutar pelos seus sonhos. Parabéns. E que linda, né? Olha a quantidade de faixas. A quantidade de faixas que ela realiza ainda muitos e muitos sonhos. Nader, você ficou sabendo um onça parda que foi flagrada por um agricultor?